Fala galera aqui que está falando de TIG para trazer para você galera mais um vídeo aqui de brush photo de 2 inscritos galera e essa galera pedindo a vocês se inscrevam no canal deixem o like vocês e compartilhe galera compartilhe nas redes sociais para ajudar aqui na divulgação do vídeo na divulgação dessa série que está muito top então aqui galera no último vídeo a gente só conseguiu empate uma vitória e uma derrota no campeonato estamos aqui ó com 4 pontinhos ali na frente da equipe do potafogo que é o nosso rival do campeonato carioca beleza sem ela também teve um inscrito que pediu para a gente entrar aqui na nossa equipe potei aqui ó cadê que foi aqui foi aqui ó Lan Matos aqui eu perdi eu botei aqui no meu campo é nesse meu campo cadê eu pela direita ali está aí está na nossa paz aí então vamos aqui vamos aqui pro jogo pegar a equipe do Bahia vem já vai começar com o time aqui vem jogando bem pela série a gente pega o Bahia depois vem o Santos nossa só pedreira pela série agora Santos tem um belo jardim aqui pela copa do Brasil e por último aqui contra a equipe do Corinthians aí se não tiver jogos pela seleção a gente faz esses jogos aí então vamos aqui ó primeiramente contra a equipe do Bahia o Bahia vem jogando muito bem dentro de casa mas fora de casa ele vem oscilando aí um jogo ele ganha outro ele perde para tentar ganhar para jogar dentro da nossa casa com nossa torcida todo mundo representando aí então para mostrar serviço eles então deixa eu ver aqui ó nossa equipe tá indo muito bem os últimos chocos aí deixa eu ver como é que foi o Leandro Oliveira último jogo 5.2 então uma briga boa aqui esse meu campo ó Luan é Cauã e Leandro Oliveira ali disputando para ver quem titular ali ó fiz uma disputa muito boa ali deixa eu ver que tem algum jogador que tá quase presta a subir ó tem esse Daniel Maia aqui tá quase subindo em para a equipe principal deixa eu ver aqui também que a gente pode fazer sim ó teve um inscrito pediu para se emprestar mas foi esse Igor Matos foi mais que jogou muito bem os últimos jogos aí com cor que não fez coisa e tudo então por enquanto não vou emprestá-lo e essa nossa nossa equipe essa aí eu vou até começar o primeiro tempo aqui com K1 aqui no time ou deixa o Leandro Leandro calma vou começar com o Leandro Oliveira aqui e bora botar aqui ó KT Manoel não eu vou deixar aqui Felipe Santos Abelardo Junho tá certo o Igor Matos jogou muito bem no último jogo mas eu vou começar com Abelardo Junho cadê aqui ó cadê Abelardo Junho aqui ó bora botar ele aqui de titular aqui na equipe e essa aí o time galera vão que vão ali contra a equipe do Paião jogo fora de casa não fora de casa não dentro de casa com nossa torcida e isso galera vamos aqui vamos ali contra a equipe do Paião 0 a 0 por enquanto pode ser um golzinho ali pra gente e a pênalti aqui pra gente bora botar aqui ó Patrick Campos bora ver se ele vai bater pênalti esse pênalti ou deixa aqui Felipe Santos eu vou botar Felipe Santos aqui ó pra bater o pênalti pra gente o Intervila tem um pênalti ali Felipe Santos manda uma bomba na bola e bregou ali da equipe do Intervila bora a gente começou muito bem nossa expulso expulso aqui nosso meu campo Luiz Santos bora ter que fazer uma mudança aqui ó a gente vai ter que tirar nossa a gente não tem muito o que fazer a gente não tem muito o que fazer a gente não tem muito o que fazer eu vou deixar assim por enquanto eu acho provavelmente pode até levar um co aí a gente vai ter que mudar todo jeito não vou deixar assim vamos ver se a gente consegue fazer mais um golzinho 1 a 0 ali em cima da equipe do Paião vai acontecer mais alguma coisa ali pode ser mais um golzinho a conta general Vitor Santos ele faz 2 a 0 ali pra gente muito bem já começou muito bem ela foi expulso um deles ele também então a gente foi bem foi bem nessa formação a gente conseguiu ali ó fica mais um pouco ali com a posse de bola bora ver se eu vou tirar aqui no ataque no meu campo eu tenho essa formação assim ó com um a menos e um volante a menos mas não quero arriscar muito eu vou botar aqui ó mais um meu campo aqui bora botar aqui mais um volante deixa eu botar aqui cadê esse Rafael até esse Rafael aqui deixa eu imaginar você acho que não tem outro volante pra botar aqui é então vou deixar assim vou deixar assim o time a gente pode até recuar aqui ó recuar aqui Leandro e vou botar aqui K1 aqui no meu campo vou botar aqui Filipe Santos botar aqui K1 vou deixar esse Patrick Campos que ele tem financiamento de cabeceio vamos deixar assim e vou botar aqui pelas laterais eu vou me apreciar tanto do jogo ali contra a equipe do Bahia 2 a 0 construído no primeiro tempo pode ser mais um golzinho ali não não saiu 2 a 0 esse aí conseguiu uns 3 pontinho ali jogando dentro de casa contra a equipe do Bahia bora ver aqui o desempenho da galera aqui ó nosso golheiro foi muito bem nossa defesa foi muito bem a nossa defesa toda aí ó tá jogando muito bem o ataque não foi muito bem mas a gente conseguiu a vitória o que importa é isso bora ver aqui ó bora ver aqui que a gente pode ver ah tem jogo aí amistoso contra a Inglaterra então bora vamo que vamo aqui logo aqui só pra ele não perder muito tempo contra a Inglaterra deixa eu botar começar aqui com K1 acho que é só essa mudança só essa mudança aí vamo que vamo ali contra a equipe da Inglaterra isso galera vamo que vamo ali contra a Inglaterra contra a gente ali ó Bruno Belen ele faz 1 a 0 começando bem eles conseguem um empate ali com com Char Belen ali então vamo sim um tempo 1 a 1 ali contra eles para fazer uma mudança nossa tem um pênalti ali ó pênalti ali para a equipe da Inglaterra nas estufas redes ali gols para enganar não é foi o pênalti ali que tem pegado o nosso goleirão deixa eu fechar a gente fazer uma mudança aqui ó na saga não no meu campo botar aqui no ataque botar aqui ó Abelardo Júnior não e é só essa mudança aí vamo que vamo pro resto dentro do jogo 2 a 1 ali de virado ali para Inglaterra nossa triste lalando ali faz mais um golzinho e aqui o Sampaio Correio aqui mandou uma proposta que tem empréstimo ok por Gabriel então vou aceitar aqui que ele é da terceira divisão ele pode ser titular da equipe do Sampaio Correio bora pegar o Santos nosso o Santos é chato o Santos é chato a gente tá ali no G4 ali com 7 pontos 4 jogos 2 vitórias empate e uma derrota no campeonato bora tentar ganhar aqui para a equipe do Santos bora ver aqui como é que ele vem aqui no campeonato deixa eu dar uma olhada aqui no time deles bora ver aqui ó o desempenho desde que ele vem aqui no campeonato ele vem perdeu a fim de derrota aí para a equipe da Chapecoense jogando fora de casa ganhou aqui para a equipe do Curitiba empatou aqui contra o Cruzeiro empatou contra o Palmeiras é vem oscilando também no campeonato aí dá pra gente levar esse... dá pra gente conseguir essa vitória jogando fora de casa aí contra eles bora voltar aqui no 4... eu vou começar esse jogo no 4-4-2 bora mudar aqui uma formação bora ver se a gente jogar diferente aqui com essa outra formação aqui deixa eu ver... bora botar aqui... deixa eu ver como é que foi o desempenho aqui de Felipe Santos Felipe Santos 6.1 é jogo mais ou menos então eu vou começar aqui com o Manuel Oliveira aqui no time vamos tomar aqui de volta a melhorar porque nos últimos jogos que eu botei ele jogou muito mal eu acho que é só essa mudança aí eu vou começar aqui com a Pelardo Junior aqui de titular aqui no lugar de Patricks e esse aí só essa mudança ali vamo que vamo contra a equipe do Santos volta aqui Matheus Eduardo João Vitor esse aí vamo que vamo ali vamo que vamo ali contra eles a equipe do Santos 0 a 0 por enquanto pode ser um golzinho ali pra cada lado não vai ser ó 0 a 0 por enquanto nossa expulso nosso meu campo Ricardinho nossa agora foi mal achei que foi mal porque Ricardinho aí vem jogando muito bem os últimos jogos aí que ele vem jogando então bora botar aqui o Leandro Oliveira aqui pelo meio vamo que vamo ali contra a equipe do Santos deixa eu ver se estão jogando muito melhor com a gente bora botar aqui pelo meio bora assim melhor em algumas coisas 0 a 0 ali contra a equipe do Santos não vou mudar ninguém por enquanto eu vou mudar aqui no ataque bora aqui o Patrick Campos bora ver se ele consegue ele fazer um golzinho bora ver ali 0 a 0 contra o Santos 1 a menos e campo deixa eu ver aqui no meio bora botar aqui não tá precisando botar aqui ó Yuri aqui mas Yuri é um jogador ofensivo não ia valer muito a pena não tem marcação mas ele é ofensivo ali tem esse Nelson aqui correu mas ele joga aqui pela esquerda pela esquerda eu queria um para botar aqui na direita então vou deixar assim aqui vou deixar assim bora ver se não consegue pelo menos um golzinho aqui é a gente consegue fazer um golzinho lá com Manoel Oliveira pra acabar o jogo nossa aquela gente foi na casa do Santos com a menos de campo e ainda conseguimos sair de lá com a vitória muito bem ó o gol de Manoel Oliveira 7.8 jogou muito bem voltou aí ó tomara que ele continue jogando bem assim muito bem jogou muito bem ali contra o Santos 3 pontinho garantido ali contra o Santos agora vai jogar aí pela Copa do Brasil jogo de ídol fase preliminar ali primeira fase aí da Copa do Brasil então que vamos ali contra a equipe do Belo Jardim pra botar uma equipe reserva aqui ó vou fazer uma substituição quando eu terminar o forte aí pra gente pro jogo é esse galera o time totalmente substituído vou começar aqui com o Fernando Alassar e Igor Matos e o K1 e o K1 deixei ali porque a gente não tem outro meia que joga aqui pela direita botei aqui Bruno Belen Rafael Oliveira Nelson Correa Felipe Gabriel Manoel José Yuri e Nael aqui nosso outro goleirão aqui vem jogando bem também quando ele entra aí para jogar então é essa equipe eu jogo aqui de vermelho vamos aqui vamos ali contra a equipe do Belo Jardim eu vou deixar aqui pelas laterais e esse galera vamos que vamos ali contra a equipe do Belo Jardim ó 0 a 0 por enquanto a gente tá ali ó amarelo acho ó o K1 da gente ali ó o Igor Matos ali nossa tô gostando o cara tá jogando demais hein galera Igor Matos vem jogando muito bem os jogos aí deixa eu ver o que a gente pode fazer ó a gente foi expulso ali nosso atacante tá ganhando nosso volante aqui então vou deixar assim vou deixar assim ó vou botar aqui esse Rafael Oliveira aqui pelo meio pronto vamos com ele para esse atendido do jogo 2 a 0 novamente ali com o Matos que que isso o cara tá jogando muito ó tá jogando muito ó já vai ser titulado no próximo jogo hein deixa eu ver ó a gente não tem ninguém muito cansado então vamos pro segundo tempo ali contra a equipe do Belo Jardim dois aceleros ali contra a equipe deles ali com o nosso atacante ali Igor Matos posso aí mais nossa consegui fazer um golzinho o Igor Ricardo faz um aceler faz um golzinho ali pra gente pra fazer uma mudança vou tirar aqui Igor Matos botar aqui Felipe Santos e bora botar aqui no meu campo não botar aqui é deixa assim a gente não tem muito o que fazer nossos jogadores que estão aqui ó é tudo titular então a gente não pode mudar então vamos com o Playstation de jogo 3x1 ali contra a equipe do Belo Jardim a gente consegue uma boa vantagem para jogar dentro de casa ali contra a equipe deles ali agora vai ser um jogo totalmente difícil uma pedreira aí ó contra a equipe do Corinthians nossa está indo muito bem galera na série A aqui ó estamos ali segundo colocado ele com 10 pontos bora tentar ganhar para a equipe do Corinthians que está ali na zona de abaixo é muito ali bora tentar ganhar esse jogo bora aproveitar que a gente está indo muito bem nos jogos bora ver se ele consegue arrancar essa vitória ele vai jogar dentro de casa então vai jogar com 3 atacante vou botar aqui ó Igor Matos aqui na equipe e esse é o time galera esse é o time vamos aqui vamos ali contra a equipe do Corinthians vou botar aqui com um batedor de falta a gente tem um desfoque aqui no meu campo o Ricardinho está suspenso vou botar aqui com um batedor aqui com deixa eu ver a armação vou deixar aqui com K1 pronto vamos ali contra a equipe do Corinthians e esse galera vamos ali contra a equipe do Corinthians começou muito bem já tem um pênalti aqui para a gente bora botar aqui ó Igor Matos vem jogando muito bem os jogos aí bora ver se ele faz um pênalti para a gente Igor Matos corre em direção uma bola bate com força aí longe do gol nossa perdeu perdeu um pênalti nosso atacante com Matos começou mal já começou mal aqui no time aqui agora mas pô a gente consegue fazer um gol com o Vitor Miranda era para estar 2 a 0 mas tá bom tá bom ali pra gente deixa eu ver a nossa equipe não tá cansada então vamos que vão ir para esse segundo tempo uma hora ali contra a equipe do Corinthians pode ser gol da vitória a gente pode ir para a liderança nossa empate o jogo ali com Léo Japa ali bora fazer uma mudança aqui no ataque vou botar aqui ó cadê Abelardo Júnior e bora mudar aqui no final atrás não tá cansado é então vou deixar assim não tem ninguém jogador não tão cansado então vamos para o restante do jogo mudar aqui de lado os nossos e meio campo vamos que vamos para esse restante do jogo 1 a 1 ali contra a equipe do Corinthians pode ser gol da vitória para a gente nossa rata final errada ficamos no empate ali contra a equipe do Corinthians não conseguimos a vitória mas tá bom se a gente tivesse ganhando provavelmente a gente estaria na liderança deixa eu dar uma olhada aqui ó acho que a equipe é por isso que a gente empatou a equipe do Flamengo empatou também contra a equipe do Aven por isso que o jogo deu um pouco de uma apelação aí para a gente não assumir a liderança então é isso aí próximo vídeo a gente faz o jogo de volta aqui ó contra a equipe do Belo Jardim pela Copa do Brasil então é isso galera vou ficando por aqui pedindo um texto a vocês se inscrevam no canal deixem seu like compartilhem na rede social galera e até o próximo vídeo fui